Eu sei que é para me matar, seu olhar, o seu olhar Linda como a cor do mar, cor do mar Me desejar, Deus a sereia do mar Me chama, que eu vou E o mês de junho chegou, rapaz Eu sei que é para me matar, seu olhar, o seu olhar Linda como a cor do mar, cor do mar Me desejar, Deus a sereia do mar Me chama, que eu vou Pra lhe dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz E aí, na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, na quebrada da maré Flutuando pelo céu No castelo de areia, na quebrada da maré Joga a mão em cima no clima Ei, ei É São João, rapaz Isso é pegada de vaqueiro Alguém tá prestando em um dengo aí nesse São João? Isso é pegada de vaqueiro Isso é jogou ao bicho Quem sabe canta assim comigo, ó Vem! Quando você vai perceber que eu lutei pra stage Que era ao meu lado, eu sei Minha fama não é boa ou porra Me chama de beijo safado Mas eu... É São João, rapaz E quando é que você vai perceber que eu lutei pra stage Que era ao meu lado, eu sei Que minha fama não é boa ou porra Me chama de beijo safado Quem sabe canta Joga a mão em cima Um, dois, vai Precisando de dengo, não vê Só tô querendo você Só tô querendo você Eu tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler É meu amor Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Joga a mãozinha pro lado Com o outro e balança Vai! Vai! Simbora! E quando é que você vai perceber que eu lutei pra stage Que era ao meu lado O nome dele é Nilson Sacks Simbora! Mas eu... Eu não quero mais Essa vida de farra E quando você vai perceber que eu lutei pra stage Que era ao meu lado Minha fama não é boa ou porra Me chama de beijo safado Mas eu só quem tá pressando e o dengo vai cantar bem alto Aê! Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Eu só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Muito obrigado por nos receber, rapaz Isso é pegada de vaqueiro Simbora! Quem tá solteiro aí? Pode chamar no piseiro sim ou não É você que mana E aí, John? Meu amor! Vai! 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 Quem gostou dá um gritão aí, rapaz! Vai! 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 Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo, acabar meu sofrimento Como faz? Você foi embora e levou junto a minha praça Eu só te quis, te quis, você nem aí pra mim E até suas amigas falavam que tu não queria nada Tu vai querer aqui, tadinho, porque tu zumbou de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta, nega Só te amei até o último segundo que você me deu Mas eu não merecia nem seu fosco de amor E rasgou o coração do Matuto Nega, eu te amei até o último segundo que você me deu Mas eu não merecia nem seu fosco de amor Você rasgou o coração do Matuto Então vem! Isso é pegada de vaqueiro Se a pele arrepia, o beijo encaixa, o que é que a gente faz? A gente se entrega O outro A garra diz aqui Canta assim Tu sabe não Vai demorar Pra gente se encontrar E se amar de novo Nosso segredo eu sei guardar Quero continuar Então vai! E eu vou na sua casa de madrugada Roupa no chão, luz apagada Dois loucos de prazer Se me pede de novo, faço com gosto Fico juiz e uma noite é pouco Eu quero todo dia com você Não tem pra onde correr É melhor se remer A gente faz amor A vontade não passa Tu acha que é o fim Não preciso dizer Se a pele arrepia E o beijo encaixa Não tem pra onde correr É melhor se remer A gente faz amor A vontade não passa Tu acha que é o fim Não preciso dizer Tô amando você Prefeito Cacau Tamo junto, misturado Bora! Alexandre, deputado Eu vou na sua casa de madrugada Roupa no chão, luz apagada Dois loucos de prazer Se me pede de novo, faço com gosto Fico juiz e uma noite é pouco Eu quero todo dia com você Se a pele arrepia E o beijo encaixa Não tem pra onde correr É melhor se remer A gente faz amor A vontade não passa Tu acha que é o fim Não preciso dizer Se a pele arrepia E o beijo encaixa Não tem pra onde correr É melhor se remer A gente faz amor A vontade não passa Não tem pra onde correr Não preciso dizer Tô amando você Tô amando você é o nome da canção Eu vou cantar umas canções aqui Se você souber, você me acompanha, tá bom? Eu também tô sofrendo e escutando Nato Suferinha, tá bom? Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Não tem a pena de beber não, rapaz O que cê sente Quando cê mede Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Foi quase Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebra de novo Eu, eu preciso aprender A falar não um pouco Pra isso é um gostoso Canta vocês! Vai! Vai! E agora como eu fico nessa casa Foi quase Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebra de novo Eu, eu preciso aprender A falar não um pouco Joga no piseiro, joga no piseiro Joga no piseiro aí, vai Se lembra? É música nova, tá? Desistar de nós Só não por mensagem de voz Me olha na cara Seja franco comigo Enquanto eu tô contigo Ele tá te esperando lá fora Me dá só mais um tempo Você me diz Um completo idiota Raiz Não vou ter mais calma Isso é loucura Você te falta mais cura Deixa aí Que pra mim tá difícil Você e eu já não pode ser Não consigo querer Quem me quer e quer outro alguém Me perdi Esses dias até chorir Tô sensível demais Eu sei Mas me escolho Me veja E embora Deixa aí Deixa aí Deixa aí Que pra mim tá difícil Vem Você e eu já não pode ser Não consigo querer Quem me quer e quer outro alguém Me perdi Esses dias até chorei Tô sensível demais Eu sei Mas me escolho Eu me veja E embora Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Quem? Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom Desce mais um aí Joga a mãozinha Joga a mãozinha Não vai Mande sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Bora a gente nessa cama de novo Quem tá apaixonado Aê O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama soada E eu me sigo a cada visita Se não gostar de mim Agora como eu fico nessa Se vem aqui Me atos com errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso o quê? Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra eu ser o gostoso E agora como eu fico nessa Se vem aqui Me atos com errado Cola meus pedaços Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra eu ser o gostoso Segurou, segurou Só quem tá feliz aí Vai fazer barulho, rapaz Essa música cai de um alagoano Não tem lá grandão, vaqueiro Vem Joga a mãozinha em cima Basta a palma da mão Um, dois, três Vai, vai Eu conheci uma americana Lá na vaquejada Ela falava comigo Eu não entendia nada Vem, menina Vem Na minha cabeça Ela só queria posar Não deu outra Tomei uma Chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim 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 Joga a mão em cima Joga a mão em cima Sai do chão Uou, 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 uou Chama a gata pra dançar Que eu quero ver, rapaz Vem, vem Canta sim Canta sim Canta sim No meu cabeça Ela só queria posar Não deu outra Tomei uma Chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Ela dizia sim Ela dizia sim A galera de Marachal Joga lá em cima Um, dois, três Um, dois, três Uou, uou Chama a gata pra dançar Que eu quero ver Quem gostou faz barulho Aê, rapaz Conheci uma americana Lá na vaquejada Ô, malvado Ela falava comigo E eu não entendia nada Na minha cabeça Ela só queria posar Não deu outra Tomei uma Chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha Um, dois Sai do chão E Ô, 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 ô Bola Cabeção Mix Queria mandar um abraço especial Nilcinho Pedro Pai Tiozinho Tamo junto misturado Quem tá solteiro Quem tá solteiro Então, dos Além de se Toda Vadim Cuidado Ei Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pra te amar Pra te amar Muito obrigado, muito obrigado Pra te amar Pra te amar Pra te amar Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso canal! Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Amém. Amém. Solos de guitarra não vão me conquistar Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Porque você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim, mas nada Oh, eu quero você como eu quero E aí, minha linda, não vá Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Mas vem que eu te ensino como ser bem melhor Oh, isso é pegada de rapaz O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada E aí, minha linda, cada um por si E aí, minha linda Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Mas vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Mas vem que eu te ensino como ser bem melhor Calma, calma, rapazinha Simbora Pros corações apaixonados Pra dançar colada e pra dançar o derrote Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carregue nos braços Me entorça as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a duvidir O meu coração acelera Eu sozinho aqui Meu mundo do lado da cama Simbora trata o outro irmão Olhos nos olhos do espelho O telefone da minha mão Juninho do petreira Estemperado de batir Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava Essa proximidade não dava E me pedi do que era real Do que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico a linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Me contei tantos segredos Que já não eram só brilhos E mais um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras novinhas E tantas palavras de amor A nossa paixão é a pita O tempo nunca passou E quando chega Quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu vim a televisão Olhos nos olhos do espelho Com o telefone na minha mão Mãozinho em cima Pro lado Pro outro E balança Andrada Lourdes Passando gravações Juninho P3 Juninho C10 Minuto da música Travando tudo Um grande abraço Joga a mão em cima Joga a mão em cima No clima Isso é pegar Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sopa Abre mão de tantas coisas Você A Xiaomi Quem nunca Imagina a emoção Tava cego de paixão Era Deus do céu Você no chão Só que você não valorizou O meu coração acordou Se não valorizou 1, 2, 3, vai ver Mas chora, vem sofrer E não aceito mais ser ousado por você Eu não vou mais sofrer E aí velhina, só quem tá feliz, joga lá em cima Então vai, mas eu farei a minha vida Abraço, pera, né cachorro, tamo jeito misturado Por você, se eu agir na emoção Só que você não valorizou, meu coração acordou Eu não quero mais, me deixe em paz, vai Eu não vou mais chorar, nem sofrer Eu não aceito mais ter usado por você Eu não vou Quem gosta do piseiro faz barulho aí, rapaz Isso é pegada de energia Bora, maçã Bora, maçã Obrigado, meu amor, tá bom? Audio Jumbo Audio Jumbo Boa noite E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.